Bem-vindo ao nosso canal, esta é uma produção de vídeo experimental que vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. A gente tem mostrado plataformas online o tempo todo, na hora de mostrar como criar imagens, hoje eu vou novamente mostrar o Stable Diffusion no Collab do Google, para que vocês possam ver como criar imagens com a qualidade desta imagem que está na tela. E lembrando a vocês que o Google Collab é gratuito, bem como os modelos desta gravação, ok? Muito bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, gente, o que eu gostaria de passar é que as plataformas têm imagens legais, só que a gente nem sempre consegue, vamos dizer assim, prever que imagem vai sair no final. Quando você tem o Stable Diffusion instalado, ou o Stable Diffusion, vamos dizer assim, no Collab, ou então você pega um Collab, um descritivo, vamos dizer assim, na realidade, o Stable Diffusion está preparado para o Collab, e instala em uma plataforma, não em uma plataforma, mas você instala em uma máquina, como o Rampod, ou Gradiente, ou Kaggle, você vai saber exatamente que tipo de imagem que você vai esperar. Então, as imagens aí, elas vão ser, vamos dizer assim, criadas em cima das imagens que estão treinadas. Então, no caso aqui, nós vamos trabalhar com o Protogen, então aqui está a referência, o Protogen está lá, o Protogen oficial, ele é do Dark Storm, colocou aqui, está aqui, está aqui, está aqui, e nós vamos ver também que esse modelo, ele está também no Civic AI. Então, está aqui, tá, aqui está o Civic AI, então, está aqui o modelo, está aquela enfermeira, vamos dizer assim, né, que aqui tem essa figura, tá, essa mocinha, tá, aí você tem esse tipo de imagem, você tem esse tipo de imagem, tá, você tem esse tipo de imagem, esse tipo de imagem no Protogen 2.2, ok? Então, veja, quando você entrar aqui no Civic AI, eu vou deixar esse link aqui, vou deixar o link do Rio de Infraest, você clicando aqui, nesse, nesse iconezinho aqui, normalmente, tá, às vezes ele é meio rebelde, tá, aí o que que acontece? Aqui você vai ter o descritivo do outro modelo, ó, aqui, você clica aqui, ah, vai ficar igualzinho, não, mas vai ficar muito semelhante, tá, e aqui você vai ter, tá, o Prompting negativo, o Sampler, que é usado, tá, o CFG Scale, o número de Step, e você pode copiar esse Seed aqui, para tentar fazer uma imagem igual à imagem referência, que é essa aqui, ok? O que nós vamos fazer hoje é isso, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o Collab, tá, o Collab do Protogen, você vai achar ele em dois lugares, você vai achar o Protogen 2.2, ou você acha ele no Camenduru, tá, que eu vou mostrar para vocês, ou vocês vão achar ele, tá, no Nolan, no Nolan Atama, são os dois que criam Collab, tá, com muita, vamos dizer assim, muita proeficiência, então eles criam muito bem e muitos Collab, ok? Bem, gente, o que eu gostaria, bem, se você pegar e clicar aqui, tá, então aqui, você vai vendo as imagens, clicando aqui, você vai ter, tá, a informação toda necessária para você criar a imagem, ok? Então, esse é o Seed aí, tá, eu vou deixar esse link aqui para vocês, tá, ok? Vocês também têm aqui, tá, como eu tinha mostrado, vocês vão ter, tá, no, existe um canal do Stable Diffusion, não é oficial, mas ele existe, tá, esse canal, ele tá, tá no Reddit, tá, é um canal lá, que tá a imagem, então, normalmente, quando está escrito Workflow Include, é que a pessoa que colocou aqui, ele coloca onde é que ele viu os modelos, tá, e ele coloca também o quê? Ele coloca, quando está escrito Workflow, é porque ele vai colocar aqui no descritivo, você vai encontrar, tá, procurando aqui, você vai encontrar, tá, o, 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 o prompt também, tá, você vai encontrar essa imagem, tá, lá no Seed aí, com o prompt também, tá, porque ele tirou de lá, ok? É de lá que ele tirou, aqui você vai ver outra imagem, que é uma, o pessoal está fazendo uma comparação, tá, ok? Também é do, do Reddit, vou deixar todos esses links para vocês, tá? Bom, gente, aqui está o Camenduru, vou botar esse link também, tá, no Camenduru, Normalmente, você entra aqui, ó, nesse Night aqui, Nightly, tá, entrando aqui, você vai ver aqui, que aqui, ó, ele tem muita coisa, tá, é, esse boleto aqui não era para cá, mas tudo bem, você vai ver aqui, ó, então, nós estamos procurando, ó, tudo isso aqui, se você pegar, vai funcionar, tá, Você tem que ver qual é o, quando foi que ele atualizou, por quê? Porque o Google Colab, ele vive criando problema, tá, para você não usar, Então, tá, vamos lá, vamos ver aqui, tá, então, PR Protogen, está aqui, ó, Protogen tem até o 3.4, tá, mas nós estamos vendo hoje, esse Protogen aqui, ó, ok? E aqui, está o site do Nolan, tá, então, esse aqui, ó, o Protogen do Nolan, está aqui, tá, Você clicando aqui, lá, a mesma coisa, com o botão direito do mouse, você salvar link como, tá, Você vai ter aqui, ó, eu já estou com o Protogen aqui, não, não estou, tá, em download, então, ó, Eu vou dar um save, pronto, agora está lá, tá, eu vou usar o do Nolan, Mas eu posso usar o do, o do, do Cameru também, a mesma coisa, tá, Muita, muito pouca divergência entre o Colab de um e o Colab de outro, ok? Aqui está, Nolan, a dama, tá, vou deixar o link também, ok? Perfeito? Então, vamos lá, que agora eu vou mostrar para vocês, novamente, como é que se instala o Colab. Bem, para poder facilitar o trabalho, para as coisas ficarem mais rápido, Você tem que estar sempre com a tua conta do Google, ok, tá, Eu deixo sempre a conta aqui, porque senão você vai ter que pegar, você vai ter que entrar no Google Drive, Você vai ter que pegar, acertar a tua conta para poder usar, tá, aqui, ó, Google Colab. Então, você vai buscar, é o primeiro, sempre o primeiro da lista, você clica nele, tá, Como eu já estou com a minha conta ali, ele já vai abrir aqui, automaticamente, tá, ele vai abrir o Colab, ok? Abriu o Colab aqui, eu clico em upload, abriu em upload, eu dou procurar, Aí eu vou no Drive, aonde eu coloco o Colab, tá, que é o Protogen 2.2, dou um Open, E aí ele vai fazer aqui, ó, às vezes, ele vai colocar que tem erro e tal, entendeu? Se ele dá algum erro, tá, o que que eu faço? Eu pego o Colab do, 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 do Camenduru, tá? Porque, o que que acontece? É que o Nolan não atualizou o Colab dele. Bem, gente, quando acontece isso, então, eu venho no Camenduru, tá, tá, aqui, Camenduru, vou lá, vou fazer o quê? Vou baixar o Colab do Camenduru, tá? Então, eu venho aqui, vou na letra P, tá aqui, Então, é o Protogen 2.2, vou salvar link como, Aí ele vai lá, Protogen, Colab, WebWeb, Save, tá ok? E aí, ele salvou lá, eu venho aqui, tá, vou procurar o Colab, tá? E agora, WebWeb, eu tenho dois Colab aqui, vou baixar o Colab do Camenduru, tá? Ó, ele tá, ele continua dando erro, tá, ok? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai resolver esse problema. Bem, gente, quando dá esse problema, você vem aqui, pega isso aqui, Abre numa nova aba, tá? Você vai ali, vai abrindo numa nova aba, ele vai abrir aqui, tá? Esse Colab tem seis dias que ele foi atualizado, você clicando aqui, tá? Clica aqui, ó, Open in Colab. Automaticamente, ele vai pegar e vai abrir, ok? E aqui, nós vamos pegar, vamos conectar primeiro, vamos dar essa conexão, tá? Conectando aqui, a gente espera ele ficar verdinho aqui, tá? Após ele ficar verde aqui, ó, ele inicializa, tá? Após ele ficar verde aqui, eu coloco aqui em cima pra ver se tá com a GPU, se tá com a RAM, Tudo direitinho. Após isso, eu clico aqui, ok? Ele vai falar aqui que é pra cancelar, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá, E eu vou mandar executar do mesmo jeito, ok, gente? Vou parar porque vai levar sete minutos. Bem, ok. Eu falei que ia levar sete minutos e, na realidade, levamos nove. Aí, a gente, esse é o endereço, tá? É o grade, porque o grade, o pessoal do Google tá tolerando, tá? No futuro, vai ter que pagar, tá? E aí, o Google Pro, ele custa dez dólares por mês. E o gradiente, oito, ok? Então, aí, é uma questão de escolher aonde você vai rodar o teu colar, tá? Na realidade, esses arquivos aí, ele tem outro nome, mas todo mundo chama de Colab, tá? Ok? Porque é um arquivo, tá? Que foi realizado pelo Google, tá? Pra rodar na plataforma dele, ok? Bem, gente, com alguma relutância, tá? Tá aqui, tá? O nosso Colab, tá? Tá aí. O que que eu vou fazer? Tá aqui o Protogen, tá? O SE, às vezes, isso aqui tem que instalar, tá? Outras vezes, não. Aqui é o prompt positivo, aqui é o negativo. E aqui, as configurações, ok? Perfeito. Tá, tá cheio de configuração aqui, mas nós vamos usar as configurações que vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar desse modelo aqui, ok? Então tá, vamos lá. Eu vou copiar tudo, pra que a gente possa pegar e já ir lá direto, tá? Vamos ficar indo e voltando nas duas telas. Bem, pra adiantar, eu copiei aqui, que é muito grande, tá? Esses prompt vão estar disponíveis pra vocês, tá? É o DPM Carras, eu coloquei aqui. Mandei para gerar uma imagem, tá? O STEP, eu deixei 20, você pode ir por 30. Coloquei aqui e aqui tá a imagem, tá? Da enfermeira, é lógico que irmã gêmea tá difícil, tá? Mas tem a imagem aqui, tá? Que é bem semelhante, tá? Ok? Então, gente, basicamente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Então tá aqui a imagem, tá? Da enfermeira e tal, tudo direitinho, ok? E vocês aí peguem e façam, né, vezes aí. Algumas vezes, vejam, gente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Normalmente, tá, funciona direitinho, tá? Quando não funciona, é porque, por exemplo, o Google, ele tá com muita, vamos dizer assim, com muita gente, então a parte gratuita, ela começa a ficar prejudicada, tá? Então tem uns horários que não funcionam. Então é necessário, tá, ter a conta pró. É claro que você pode tentar o Kagli, que é gratuito, tá? O próprio, a própria gradiente tem a máquina gratuita, tá? Agora, se de todo não der, gente, então pra conseguir essas imagens, é ou instalando o protogen na tua máquina, tá? Ok? E aí você vai instalar o stable diffusion, tá? Que não é, na realidade, o protogen. Você vai instalar o stable diffusion e copiar pra dentro do teu stable diffusion, tá? As imagens do protogen, você vai entrar aqui, você vai baixar, tá? Você vai pegar aqui, aqui vai ter, ó, você vai baixar esse, fazer esse download e esse download você vai colocar dentro do subdiretório módulo, tá? Ali dentro do subdiretório módulo, você colocando essas imagens, elas automaticamente vão aparecer, tá? Dentro do teu, dentro do teu stable diffusion, que é aqui, ó, ela vai aparecer aqui, protogen e tal, tudo bonitinho, tá ok? Então, veja, a imagem tá aqui, tá? O protogen tem vários protogenes, tá ok? Então, tá aí a enfermeira, tudo bonitinho, ok? Bom, gente, o que eu queria mostrar pra vocês é esta alternativa, tá? Onde vocês terão um controle maior sobre o que vai sair, porque vocês vão ver, tá, qual é o que, que tipo de imagem que eu quero. Pra esse tipo de imagem, vocês procurem ou no Rudging Face, ou no protogen, ou em outro repositório qualquer, procurem um modelo. Tendo o modelo na mão, você vai poder fazer o quê? Você vai poder instalar esse, ou um Polab, ou então você vai poder instalar no seu, no seu stable de tudo instalado, ok? E aí você vai ter a imagem, exatamente a imagem que você quer fazer, ok? Gente, pra quem ficou até agora, muito obrigado, tá? Muito obrigado, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem acostumados, nós produziremos muito mais apenas para você.